Olá amigos do canal Pé na Estrada, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos vocês. Pessoal vem trazer minhas informações do mundo rodoviário, lembrando, um a dois vídeos quase todos os dias. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e caso você não esteja recebendo os meus vídeos, dá sempre uma passadinha que eu estou trazendo alguma informação aqui, beleza? Sim, bora então da informação aqui do canal. Pessoal, eu trago uma informação importante da Scania, né? Scania vende primeiro um ônibus com um avançado sistema de segurança para evitar acidentes. A Scania anuncia a venda no Brasil do seu primeiro ônibus equipado com o sistema de segurança, a DAS. A Nena Viagens de Franca, São Paulo, foi a compradora e a casa Scania Escandinava de Ribeirão Preto, São Paulo, a responsável pelo negócio. O modelo escolhido foi um K406x2, que fará fretamento de turismo pelo estado de São Paulo e, oportunamente, pelo território nacional. O sistema de auxílio motorista, ou o ADAS, Advance Driver Assistance Systems, faz parte do pacote de segurança opcional da Scania e oferece uma assistência ao motorista pelo melhorar a condução e prevenir acidentes de trânsito. Abre aspas. Lançamos de forma pioneira o ADAS em 2016 no mercado brasileiro. A Scania é incansável em disponibilizar ferramentas que aumentam a segurança dos seus ônibus. Fecha aspas. A firma Alain Friseiro, gerente de vendas de ônibus da Scania no Brasil. Abre aspas. A Nena Viagens está de parabéns por pensar ainda mais no seu passageiro. Temos certeza de que os resultados positivos desta primeira unidade surpreenderão a empresa e se multiplicarão para o restante da frota. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Essa venda mostra que proporcionamos ao nosso cliente as mais modernas tecnologias embarcadas de segurança. Para ele representa mais valor para o seu negócio. Nossa equipe está muito feliz por ter sido a primeira a vender um ônibus com o ADAS. Fecha aspas. Diz Fernando, cantador, diretor de veículos novos da casa Scania e Escandinava de Ribeirão Preto. Abre aspas. A Nena Viagens é um dos grandes influenciadores do segmento de ônibus. Rodoviário da região. E temos relacionamento que ao longo do tempo vem se fortalecendo. Fecha aspas. De acordo com o cantador, essa primeira venda vai estimular outras oportunidades. Abre aspas. Temos uma perspectiva de crescimento das vendas de ônibus em 2018 para a nossa região devido a renovação e ampliação de frotas. E nesse sentido, as novas tecnologias que a Scania disponibiliza serão protagonistas, entre elas o ADAS. A frota da Nena Viagens perfila nove ônibus sendo 100% Scania. A história da parceria com o apoio irrestrito da Escandinava é de longo tempo. Quem conta é Fabiano Recker, de Sousa, sócio-proprietário da Nena Viagens. Abre aspas. Atuamos em todo o território nacional. Temos uma marca de mais de 40 anos de experiência no mercado. E por isso precisamos de um ônibus robusto, econômico e confortável. Encontramos na Scania tudo o que precisamos. Fecha aspas. De Sousa. Abre aspas. Nosso passageiro está sempre em primeiro lugar. E pensando desta forma, investimos nesta tecnologia para aumentar a segurança e o conforto. O ADAS nos possibilita prevenir acidentes e evitar os problemas decorrentes. Fecha aspas. Explica. Os benefícios para o negócio também são relevantes. Abre aspas. Para a Nena agregar maior credibilidade dos usuários, a eles passam a ver nossa operação com ainda mais confiança. Além de ser um diferencial para o fretamento do veículo, aumentando o valor contratado. Fecha aspas. Abre aspas. Estamos muito honrados por termos o primeiro ônibus Scania equipado com o ADAS no Brasil. Em entrar para a seleta história da empresa. Também nós sentimos felizes pela Scania disponibilizar esta tecnologia no mercado. Pois já o conhecíamos da Europa. Isso nos trouxe grande interesse a partir do momento em que soubemos da homologação nacional. Fecha aspas. Conclui Sousa. O sistema ADAS utiliza a câmera e um radar instalados no para-brisa e no para-choque, respectivamente. Ele é dividido em três dispositivos. O AEB, Frenagem de Emergência, Avançada. Funciona por meio do radar e da câmera e vai medindo a distância e a velocidade relativa de qualquer veículo na pista. Para intervir e evitar acidentes. Para isso, utiliza os freios de serviços auxiliares e também as trocas de marcha por meio da caixa automatizada Scania Opticruise. E diminui assim efetivamente o risco de colisões frontais. O segundo componente é o LDW, aviso de saída de faixa, que monitora as faixas de rolagem da pista e avisa o motorista quando o ônibus sai de forma involuntária e invade o espaço ao lado. O terceiro e último item que compõe o ADAS é o ACC, controle de cruzeiro adaptativo. Ele auxilia o condutor a manter um intervalo de distância constante em relação ao veículo à frente por meio do radar localizado no para-choque dianteiro. Pois é pessoal, e eu dando uma varredura a respeito dessa informação aí, eu encontrei no Facebook que é a página da Patrícia Colunista e eu quero apresentar aí para vocês as fotos, né, e a mesma aí, né, divulgando o trabalho aí da Nena juntamente com a Scania, né. Bom pessoal, dá uma olhada no vídeo dela e as fotos aí a seguir, beleza? Alô minha gente, estamos seguindo para Ribeirão Preto, a convite do casal Nena e Ademir, de Nena, agência de viagens, porque eles vão estar longe, daqui uma hora mais ou menos, recebendo ônibus novo, último tipo, aliás, daqueles, né, anti-colisão. Vocês já viram, sabe? Que coisa de rock. E nós vamos estar lá, vou gravar por aí com a revista, diz que vai haver um coquetel muito fino, muito gostoso. Estamos Rose, Pat e Lino, o trio invencível. E nós vamos estar lá, vou gravar por aí com a revista. E nós vamos estar lá, vou gravar por aí com a revista. E nós vamos estar lá, vou gravar por aí com a revista. E nós vamos estar lá, vou gravar por aí com a revista. E nós vamos estar lá, vou gravar por aí com a revista. E nós vamos estar lá, vou gravar por aí com a revista. Bom, pessoal, essas foram as informações de hoje. Caso eu tiver alguma informação a mais aí, eu estarei na areia, beleza? Fica de olho no canal, que eu posso estar a qualquer momento aí. Tranquilo, gente? Bom, fiquem com Deus, aquele forte abraço, até mais, e eu fui!